Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalha Online. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês como que eu fiz para ganhar 230 dólares trabalhando como afiliado. Mas antes eu já peço a vocês que inscreva-se no canal, curta esse vídeo pessoal, ative as notificações para receber notificações de novos vídeos que eu coloco aqui sempre para o meu canal. Ok pessoal, então eu quero mostrar como eu ganhei 230 dólares, o que eu fiz, o passo a passo para vocês, eu vou mostrar tudo isso na tela do meu computador, certo? Vamos lá para a tela do meu computador que eu gosto de mostrar na prática. Falou! Então pessoal, agora eu quero mostrar para vocês como que eu fiz para ganhar 230 dólares trabalhando na Clickbank, que é a plataforma de afiliados americana, onde existem produtos traduzidos na língua portuguesa. Eu quero mostrar aqui para vocês. As pessoas sempre falam, né, para trabalhar como afiliado da Hotmart, Monetize, Eduz, as plataformas brasileiras. Mas existe essa plataforma aqui pessoal, que você ganha as comissões em dólar. A gente sabe que o dólar está muito alto, então as comissões são muito boas mesmo, certo? Eu não vou ensinar pessoal como fazer um cadastro aqui, certo? Porque é muito simples para fazer. Eu peço a vocês também que fique até o final do vídeo pessoal, que no final do vídeo eu vou mostrar aqui como vocês podem criar vídeos sem aparecer e criar canais de nicho, certo? Com um site aqui que é incrível. E você não vai ter desculpa nenhum, ah, não tenho vergonha de aparecer, então eu vou ensinar vocês aqui como criar seus vídeos para canais de nicho e divulgar os produtos aqui da Clickbank e ganhar suas comissões em dólar. Para acessar os produtos, pessoal, você vem aqui em mercado, essa aba mercado. Na aba mercado aqui, pessoal, existem várias categorias. Do lado esquerdo do seu vídeo, existe aqui a aba categorias, existem várias categorias aqui relacionadas. Categoria educação, ficção, casa e jardim, mas eu vou escolher essa categoria aqui. Saúde e fitness, que é para usar um produto aqui como exemplo para vocês. Aí vocês descem aqui, do lado esquerdo novamente, onde tem aqui em idiomas, você vai escolher português. Ele vai selecionar todos os cursos que estão traduzidos na língua portuguesa. Esse curso aqui, acne new morning, não sei, é um curso para acabar com as acnes. Ele custa 33 dólares e 9 centavos, e você pode ver que tem a bandeira do Brasil, mas ele está em várias outras línguas. A língua está em inglês, está em alemão, inclusive o português. O outro também, esse outro curso aqui também é para acabar com a ac, com as acnes, adeus ac. Mas eu vou usar outro produto aqui como exemplo, certo, pessoal? Esse produto aqui, adeus seu it. Aqui, pessoal, se você vir aqui em exibir móvel, e clicar aqui, abrir em outra aba, essa aqui é a página de vendas do produto. O que acontece aqui? A página de vendas do produto, desse produto especificamente, ela tem esse videozinho que o cara desenha aqui, os bonequinhos aqui, e vai falando sobre o produto. E só vai aparecer o botão de comprar ou de adquirir o produto aqui, depois de um tempo que você assiste o vídeo. Esse tipo de página aqui é bem interessante para você que quer trabalhar com canais de nicho. Isso porque, geralmente, as pessoas, quando saem de um vídeo do YouTube, ele quer assistir outro vídeo. E muitas vezes, ele clica no seu link e vai para uma página que não existe vídeo nenhum lá. Então, muitas vezes, o cara, de imediato, já sai do vídeo, já sai da página. Então, você sempre coloca isso na sua cabeça, sempre procura uma página de vendas do produto para trabalhar com o YouTube, que tem um vídeo de vendas. Isso vai ajudar a converter mais. Certo, pessoal? E aqui é a página de vendas desse produto. Eu quero só mostrar aqui para vocês, certo? Para vocês entenderem como é que funciona aqui na Clickbank. Como é que funciona, deixa eu fechar aqui, como é que funciona aqui a Clickbank. Para você que não conhece ainda a Clickbank, então, eu quero mostrar algumas coisas aqui. Você clicando aqui com o botão direito, aqui em página de afiliados, é uma página de afiliados, onde ele fala a respeito do produto e dá o suporte para os afiliados. Aqui é o programa de afiliados, a Deus e o Weed, ele paga 75% de comissão. Uma boa comissão, pessoal, certo? Uma ótima comissão aí. E em dólar, você vai ganhar uma grana, viu? Ganha uma grana. Aqui fala de material para divulgação, dá todo suporte aqui para material de divulgação, vídeos de venda, aula grátis, página para Facebook. Esse e-book aqui, você pode dar como isca digital também, certo? Uma isca digital aqui para as pessoas, para trabalhar com e-mail marketing. É para fazer do jeito que você quiser, certo? Tem todo o suporte aqui. Aqui tem vários banners aqui, certo, pessoal? Onde você, se você quer trabalhar com site, certo? Eu não trabalho com site, mas se você quiser trabalhar, tem vários banners aqui também. E para se afiliar o produto aqui, olha, é bem simples aqui. Deixa eu voltar aqui para você. Deixa eu voltar. Para se afiliar, você vem aqui em promover, certo? Você vem aqui em promover. Aqui, pessoal, em apelídeo da conta, esse nome aqui, geralmente, vai ficar um nome relacionado, uma palavra aqui com um número relacionado com a sua conta, certo? Geralmente, vem seu nome aqui. E aqui, em ID de rastreamento, é opcional, mas você pode colocar aqui um ID. Se você vai trabalhar, por exemplo, com canais de nicho, você pode botar aqui. Vídeos do YouTube ou canais de nicho. Eu vou colocar aqui só vídeos. Mas você pode colocar canais de nicho para você saber de onde vem a sua venda, certo? E aqui, você clica aqui em Generate, Hoplinks, ele vai gerar o link. Pronto, pessoal. Aqui é seu link, aqui, olha. Você copia esse link aqui. Você copia esse link que foi gerado aqui. E você vai divulgar o produto. Você encurta lá o link no Bitly. Se você quiser encurtar o link lá, você dá uma encurtada no link lá no Bitly. E daí, você vai divulgar o produto no lugar que você quiser. Eu sempre falo aqui de divulgar em canais de nicho, porque é o que eu faço, é o que eu trabalho. Então, eu sempre falo de canais de nicho aqui por isso. Para pegar seu link, é isso aqui, pessoal, certo? Aí você vem do Bitly, encurta esse link. E daí, você promove o produto na plataforma que você quiser, nos seus canais de nicho aí. Certo? Fica até o final do vídeo, pessoal. Não esqueça que eu vou mostrar aqui para vocês como criar os vídeos sem aparecer através de um site aqui muito bom. Ok, pessoal? Eu quero só mostrar aqui para vocês como faz para pegar o link, mostrar um pouco aqui da plataforma. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo, não conheça essa plataforma. Muita gente conhece, mas talvez você não conheça. Então, eu quero mostrar um pouco dela aqui. Não vou me aprofundar muito, pessoal, porque senão eu vou ter que fazer vários vídeos. Só falando a Clickbank, tem muita coisa aqui para mostrar. Então, depois de fazer isso, depois de pegar o link aqui, certo? Do produto. Aí, o que você tem que fazer? Você encurta o link, depois você vai encurtar o link no Bitcoin, certo, pessoal? E vocês vão criar os vídeos para colocar nos canais de nicho de vocês, para que você possa criar canais de nicho. Certo, pessoal? Eu quero mostrar aqui para vocês como criar esses vídeos. Como criar esses vídeos sem aparecer. Mas antes, eu quero mostrar aqui o quanto eu ganhei aqui na Clickbank, certo? Você associa uma conta aqui na Payone, certo? E depois que você fizer o cadastro na Clickbank, você vai associar uma conta, a sua conta da Payone, a Clickbank. E seus ganhos vão ser mandados aqui, pessoal, certo? Aqui para a Payone. Daqui, você vai fazer a transferência para o seu banco. E aqui, olha, eu ganhei 230 dólares e 1 centavos. Vamos fazer aqui quanto é que dá 230 dólares. Deixa eu ver aqui, 230 dólares dá 1.322 reais e 50 centavos. É uma graninha boa, né? Você vai juntando aí com outras formas que você tem de ganhos na internet. E você acaba aí juntando uma grana legal, onde são boas comissões, ainda mais diante da dificuldade que a gente vive hoje. Diante de tudo que está acontecendo no nosso país. A gente sabe que tem muita gente desempregada. E só esse valor aqui já ajudaria bastante. Imagina aí você juntando com outras formas de trabalho, que é o que eu faço aqui na internet. Eu também trabalho com a Monetize, com a Hotmart, certo? E outras plataformas aqui de afiliado. Certo, pessoal? Então é isso, olha. É um valor bem interessante. Eu quero mostrar aqui pra vocês agora, pessoal, como criar os vídeos. Existe esse site aqui, pessoal. Lumen, Lumen 5. Eu já tenho até alguns vídeos que eu criei aqui. Você faz um cadastro aí, pessoal, certo? No Lumen 5. E você vai criar vários vídeos aqui. Bem interessantes. Onde você pode criar seus canais de nicho. E como é que você faz pra criar um vídeo aqui no Lumen 5? Depois que você fizer o cadastro, você vem pra esse painel aqui. Pra esse painel aqui, que é o painel principal, seu. Cada pessoa vai ter um painel com os vídeos que você já criou. E como é que você faz pra criar um conteúdo? Eu vou dar o exemplo do Adeus, seu WIT. Certo? Eu vim aqui no Google e pesquisei por acabar com seu WIT. Aí tem esse site aqui, olha. Que tem um conteúdo bem interessante. Eu vou abrir ele aqui. E que fala de como acabar com seu WIT. Aí o que é que eu faço? Eu pego aqui, pessoal, a URL desse site. Copio a URL do site. Volto aqui no Lumen 5. E venho aqui, pessoal, criar vídeos. Já faz uns dias que eu não uso esse site. E eu percebi, estou percebendo, que houve uma atualização no site. Tem muita coisa interessante agora que eu vou já mostrar pra vocês. E você vem aqui nessa primeira opção, olha. Que é colocar a URL. Você vai colocar uma URL aqui. Que foi a URL que a gente copiou. Botão direito. Você vem aqui, colar. E dá um Go. E aqui você vai escolher que vídeo você quer criar. Você quer criar um vídeo pra quê? Pro Facebook. Um vídeo pro Instagram. Foi isso que atualizou. Antes não tinha essas opções de Facebook, Instagram. Instagram, vídeo pro Twitter. Você quer criar Snapchat. Snapchat. Mas a nossa intenção é criar o vídeo pra quê? Pro YouTube. A gente clica aqui. E aqui, pessoal, a gente tem vários formatos aqui de vídeos. Certo? Onde você pode escolher vários temas, né? Na verdade, pra que você possa criar seu vídeo. Eu vou escolher esse tema aqui, o primeiro tema. Mas você pode escolher o que você quiser. Aí vai redirecionar você pra outra página. Onde lá você pode editar. Sempre que aparecer essa imagem aqui, você aperta aqui. Yes, pessoal. Certo? Clica aqui. E aqui, pessoal, você pode ver. Custa um pouquinho, pessoal. Porque eu tô gravando o vídeo ao mesmo tempo aqui. Que eu estou mostrando aqui a vocês. Então, fica um pouco lento. Consome muita internet. E aqui você pode ver que ele pegou já o título do vídeo. Colocou junto com essa foto. É como eliminar seu it. Aqui ele já pegou uma parte do conteúdo que foi um parágrafo. Ele vai colocando aqui nos templates. E vai criando seu vídeo. Tem algumas fotos que não tem relação nenhuma com seu it. Como isso aqui, olha. Essa foto aqui do cara com um acordeon aqui. Uma sofona, é a mesma coisa. Tem essa foto aqui que não tem nada a ver com seu it. Então, a gente pode modificar isso aqui. Eu mostro já a vocês. Pra colocar outras fotos ou vídeos nesses slides, Você vem aqui, pessoal. Tem várias abas aqui. Essa aba aqui é mídia. Você também aqui tem a aba música. Você pode colocar uma música também. Sem direitos autorais. Que o próprio site já disponibiliza. Você vem aqui em mídia. E aqui eu vou digitar seu it. Vou dar um enter. Olha aqui, pessoal. Várias imagens. Vários vídeos grátis de seu it. Que você pode usar nos seus slides. Como é que você usa esses vídeos? Você clica e arrasta para o slide que você quer. Aí o que vai acontecer? Vai ficar passando a imagem. Se você colocar em prévia aqui, olha. Do lado direito, pessoal. Tem prévia. Ela vai mostrar. Tá vendo? A pessoa aqui, olha. Tem tudo a ver com o conteúdo que você está falando. Então, todos esses vídeos aqui, pessoal. Você pode usar. Quando tiver o nome free aqui, olha. Você pode usar todos. Certo, pessoal? É só você ir colocando. Aqui do lado do slide. Você pode aumentar o tempo. Aqui está em 7 segundos. Se tiver muito conteúdo. Eu não aconselho você colocar muito conteúdo em cada slide. Certo? Não coloque muito conteúdo. Porque é muita escrita aqui. Porque vai ficar muito cansativo. Mas aqui você pode aumentar o tempo. Colocar em 8 segundos. 9 segundos. Certo? Eu posso diminuir aqui o tempo. Isso vai depender de você. Aqui tem outro slide que não tem nada a ver também. Eu vou pegar outro vídeo aqui. Puxar aqui para dentro do meu slide. Aqui tem gifs também. Você pode colocar gifs. Aqui nos seus slides. Uploads. Uploads vai ser as imagens que você quiser. Você vai pegar as imagens e baixar da internet. E você sobe as imagens para aqui. Certo? É só vir aqui em upload imagem e vídeo. Tanto você pode colocar a imagem como vídeo para usar nos seus slides. Mas aqui o banco de imagens e vídeos do site já oferece muita coisa interessante. Vou pegar esse outro vídeo aqui. Certo? E aqui você pode ver. Ele pegou todos os tópicos do conteúdo do site e transformou em um vídeo pessoal. Certo? E transformou em um vídeo. Olha como é bacana. Muito legal isso aqui. E aqui já está seu vídeo. Certo? Eu vou mostrar a vocês aqui como renderizar o vídeo. Vou mostrar aqui uma prévia aqui a vocês. Olha como é que fica o vídeo. Que legal. Certo? E vai aparecendo a imagem e o conteúdo. Certo? É muito legal isso aqui. Esse site é uma mão na roda aí. Para quem tem vergonha de aparecer nos vídeos, não quer aparecer. Então você pode criar um canal de nicho dessa forma aqui pessoal. É muito bom. Eu uso bastante esse site. Ultimamente eu estava usando outra forma. Mas eu tenho canais só com esse tipo de slide aqui. Com esse tipo de vídeo. Aliás. Que é um slide. Mas que na verdade se transforma em um vídeo. E com bastante conteúdo aqui para os seus canais de nicho. E para renderizar esse vídeo aqui. Você vem aqui. Você pode vir aqui em prévia mesmo. Em prévia. Aí você vai aqui. Sim. Você pode selecionar a música também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vem aqui em música. E aqui tem várias musicazinhas. Está vendo? Você pode ouvir a música. E depois você pode usar clicando na música. Pronto. Aqui ele já vai adicionar essa música ao seu vídeo. Certo? Eu vou publicar primeiro. E depois eu mostro aqui a vocês. O vídeo pronto. Eu vou aqui. Eu vou colocar em publicar. Porque. Pronto. Vim aqui para o seu som. Vou tirar o som aqui para mostrar para vocês. E aqui pessoal. Depois de vir aqui em publicar o vídeo. Aí você vai renderizar esse vídeo. Ok pessoal. Na verdade ele já está fazendo o processo de renderizar o vídeo. Ok pessoal. Ele demora um pouquinho. Para renderizar o vídeo. Já com um tempinho aí. Mas quando. Se for o conteúdo pequeno. Olha. Já renderizou. Daqui é só vir salvar o vídeo. Dá uma pausa. Salvar o vídeo. Pronto. Ele já vai salvar o vídeo para você. Está vendo? Foi atualizado aqui. E agora ficou bem mais fácil. Para você salvar o vídeo. Ficou bem legal para salvar o vídeo. Deixa eu ver quanto tempo está o vídeo aqui. Pronto. Ficou bem mais fácil para você salvar o vídeo. Antigamente eu levava mais tempo para fazer esse processo aqui. De renderizar o vídeo. Custava mais. O site deu uma atualizada. Ficou bem bacana agora. Então pessoal. É dessa forma aí que você cria seus vídeos. Ok. Você pode criar vários vídeos aqui no Umias 5. E daí você colocar esses vídeos nos seus canais de nicho. Pode pegar um produto aqui da ClickBank. Da ClickBank como eu ensinei aqui para vocês. E vocês podem estar ganhando sua comissão em dólar. Você pode ver que eu ganhei 230 dólares aqui pessoal. Na ClickBank. E é só cadastrar o seu... Eu não vou mostrar para o pessoal que vai ficar um vídeo enorme. Mas cadastra o Paioni. Que é um banco internacional. Onde você acumula seus dólares e depois se transfere para a sua conta. Então é isso que eu queria mostrar para vocês pessoal. Espero que esse vídeo aí possa ter ajudado de verdade. Esse vídeo... A intenção aqui do meu canal na verdade é ajudar você. Certo. É abrir sua mente aí. Não existe só a Hotmart, Monetize, Eduz. Existem outras plataformas. Existe aqui a ClickBank. O legal é que quando você aprende a trabalhar com canais de nicho. Você trabalha com qualquer tipo de plataforma, com qualquer estratégia. Porque o YouTube, ele abre esse leque para a gente. Permite você trabalhar com várias plataformas e várias estratégias de marketing. Marketing digital com marketing de afiliado. Ok pessoal. Espero de verdade que esse vídeo possa ter te ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Inscreva-se no canal. Deixe um comentário aí se tiver alguma dúvida. Eu sempre deixo meu WhatsApp aí embaixo. Se você tiver alguma dúvida aí. Qualquer dúvida que você tivesse, pode entrar em contato comigo. E deixo minhas recomendações aí. Para que você possa trabalhar com canais de nicho. Muito obrigado. Valeu pessoal. Até a próxima. Tchau.